Meu Rio de Janeiro abençoado É raiz Eu canto e danço Batuco na lata No ponto som do arcoador A boemia da lava O nosso manto São as verdes matas Água fundo do amor Os rios e cascatas Uma melhor abrigo Do que um boteco na calçada Abraço o redentão do Cristo Um carnaval e uma gelada Quem é do samba sabe A poesia mora e madureira Em pagode, jongo, charro Portela e camoeira Na igreja ou no congá Abençoa O meu Rio de Janeiro O meu Rio de Janeiro O meu Rio de Janeiro De janeiro a janeiro É o lugar dessa gente Que balança mas não cai A bola no salto Hoje ganha feliz Nossa negritude Nem se derrubando Nem se derrubando É raiz Eu canto e danço Batuco na lata No ponto som do arcoador Da boemia da lava O nosso mar O nosso boteco São as vestes matas Água do estomor Dos rios e cascatas Uma melhor abrigo Do que um boteco na calçada Do abraço O reto e o dono do Cristo O carnaval Uma gelada Peguando o samba, sabe? A poesia, amor E madureira Tempa-norte, jongo, charro Portela e camoeira Na igreja ou no congá Abençoa O meu Rio de Janeiro O xó, 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 que arô Pra cumprir os do amor Eu sou Sebastião Padroeiro Na igreja ou no congá Abençoa Abençoa O meu Rio de Janeiro O xó, 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 que arô Pra cumprir os do amor Eu sou Sebastião Padroeiro 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 appear Poça Obrigado.